E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo no canal, não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar bastante, viu? Uma aula um pouco diferente, né? Hidrodense, mas dá pra vocês dançarem em casa. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, arroba Clisman Silva 1, viu? Tem um material diferente lá, vídeos diferentes, então segue lá também. E vamos meter dança! Adição no motor de salinho do Paulão, vamos devagarinho, pai. Vês, delícia! Vamos relembrar, vamos relembrar, aqui, aqui, aqui! Tô pegando o compasso no passo dessa menina, eu sei que é seu dó, eu sei que é sua sina. Cheguei lá na Bahia, vi teu corpo quebrar, mas que bom, bom, bonito, só sei que vou ligar. Ei, tchan! Alô, tchan! Ei, tchan! Alô! Alô, tchan! Eu disse, ei, tchan! 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 Alô, tchan! Agora pega no compasso no passo dessa menina, eu sei que é seu dó, eu sei que é sua sina. Cheguei lá na Bahia, vi teu corpo quebrar, mas que bom, bom, bonito, só sei que vou ligar. Ei, 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 tchan! Ei, ei, tchan! Alô, tchan! Liga aí, liga aí! Ei, ei, tchan! Alô, tchan! Quebra! Tira as cadeiras e abre a porta, a loira é hora de quebrar. Tira as cadeiras e abre a porta, a loira é hora de quebrar. Ai, essas mulheres não são capazes de botar o pião pra roda. Tira as cadeiras e abre a porta, a loira é hora de quebrar. E vai descendo. Essa menina não é capaz de botar o pião pra roda. Essa menina não é capaz de botar o pião pra roda. Bate a mãozinha na cabeça e vai descendo. E vai descendo. Quer que é isso? 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 É o novo sonho de salvador, é o novo sonho de salvador Pra querer, pra querer É o novo sonho de salvador, é o novo sonho de salvador Pra querer, pra querer Sim, é o novo sonho de salvador Do que é o Natal Pra querer, pra querer Esse é o bloco sumiga e é o novo sonho de salvador Vai no põe, meu povo E vai no põe, põe, põe Me faz enlouquecer E pra você que põe um ar 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 Quero ver o gritinho E pra você que põe um ar Só não pode ficar duro E pra você que põe um ar Só não pode ficar duro A luleirinha, luleirinha Você sabe mexer Moreninha, moreninha Você sabe mexer A luleirinha, luleirinha Você sabe mexer Moreninha, moreninha Você sabe mexer E vai no põe, põe, põe Me fazem me enlouquecer E vai no põe, põe, põe Me fazem me enlouquecer E pra você que põe um ar Joga a mão E pra você que põe um ar E pra você que põe um ar Só não pode ficar duro E pra você que põe um ar E pra você que põe um ar Se eu me retarei, eu fico duro E pra você que põe um ar Como é que é? E pra você que põe O que é? Eu fico duro